Isso vai te ver, é aprender, é tudo a matar Ouça, quando ele é um filhote O amor é um fulgão Foi bom, obrigado Sentiu que seu cheiro era de um bocalhão Esfaziava a sabana depois da reflexão Era só eu chegar e eu dormi Quando eu via todo mundo sentar contra o vento Ai, que descanso E o amor é um fulgão E o amor é um fulgão Não sei não, mas não sei se eu Hato na matada Quando ele éATE A attentiva Sim, é hoje